No vídeo de hoje, o Zap e o Boi invadiu a nossa casa e pegou a placa da Louise e isso aconteceu? Louise! Meu pai! Zap! Ele trancou a porta! Olá, galera! Tudo bem com vocês? A gente acordou hoje ouvindo um barulho muito estranho. É verdade, galerinha, mas não foi só isso. Quando a gente acordou, olha o que tá escrito no nosso guarda-roupa. Eu voltei. Assinado Z e B. De Zap e Boi. Será, Louise? Ai, mãe, óbvio que é. Olha isso. Um Z e um B. Você acha? É. Mas você viu o que tá escrito? Sim, ó. Eu voltei. Assinado Z e B. Então, tipo... Ele voltou. Ai, mãe. Então, se ele voltou, ele tá aqui em casa? Ou eles tão vindo? Você acha que ele pode tá vindo pra cá? Ai, mãe, eu não sei. Vamos ver pela janela. Louise, eu não acredito. Você tá conseguindo ver alguma coisa? Não. Tem certeza? Aham. Deixa eu ver, deixa eu ver. Louise, você tá vendo? Eu tô. Meu pai. Isso só acontece... Quando o Zap e o Boi estão vindo. Ou quando ele está muito perto. E agora, mãe? Não sei. Eu não sei o que a gente pode fazer. Ai, mãe, a gente tem que fazer um plano. Eu acho que a gente tem que trancar a casa toda. Sim, mas... Porque aí o Zap e o Boi não entram. É, mas tem que ver também se eles estão aqui em casa. Você acha? É, porque vai que eles já chegaram. Ai, não fala isso, Louise. Ai, eu não sei. Meu pai, não fala isso. Você escutou? Ai, tá bom. Meu pai. Mas você tem razão. E aquele barulho que a gente ouviu? Louise, pensa só. O que ele escreveu? Se ele escreveu aquilo dali... É porque ele está aqui em casa. Sim, Louise. O Zap e o Boi deve já estar aqui em casa. Verdade. E agora, Louise, o que nós devemos fazer? Ai, eu não sei. Louise. O que foi, mãe? Não olha para trás. O que foi? Cuidado. Louise. O quê? O Zap e o Boi... Cadê? Zap, Boi! Devolve minha placa! Me dá minha placa! Mãe! Louise, você viu? Aham. Meu pai. O Boi e o Zap pegaram minha placa. Eles estão aqui em casa. Mãe, a gente precisa pegar minha placa urgente. Calma, Louise. E se isso for uma armadilha? Ai, mãe, eu não quero saber. Eu preciso pegar minha placa. Calma, Louise. Calma, respira. Vamos devagar. Você tem coragem? Tenho. É minha placa. A gente tem que pegar ela de volta. Você tem coragem? Tenho. Então vamos. O que foi? Eles já saíram. Não tem ninguém aí? Não. Tem certeza? Sim. Vem. Tchau. 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 Cuidado. 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 Vê se você consegue ver alguma coisa. Eu te seguro, vai. Tem alguma coisa? Não, não tem ninguém. Não tem nada também. Tem certeza? Vê de novo. Vê de novo. Ai. Procura. Você tá conseguindo ver? Ninguém. 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 Então vamos descer. Louise, não tem ninguém. Não. Olha isso. Suas portas aqui estão abertas. Verdade. Eu acho que eles foram embora, Louise. Eu também acho. Ai, mãe. Mas eles levaram minha placa. Louise. O Zap e o Boi agora passaram de todos os limites. Não, mãe. A gente precisa da minha placa. Louise, calma. O que eu posso fazer? Ai, eu não sei. Ai, mãe. Eu preciso da minha placa, mãe. Louise, a gente precisa agora esperar. Mas eles pegaram minha placa. Eu sei, Louise. Ai, mãe. Senta um pouco. Senta. Você tá nervosa. Ai, mãe. Eles levaram minha placa. E agora? Eu sei, Louise. Eu entendo. Mas a gente precisa pensar. A gente precisa esperar o Zap e o Boi entrar em contato com a gente agora. Ai, mãe. Eu não sei. Será que eles já foram embora? Eu não sei. Eu também não sei. Nós precisamos ter muita calma agora. E nós temos que pensar num plano pra pegar o Boi e o Zap e recuperar a sua placa. Ai, mãe. Por que eles foram pegar a placa? Que isso, gente? Ah, não sei. Eles têm vontade de ter um canal. Têm vontade de ficar famoso. Então por que eles cumpriam um canal pra eles e tem suas próprias placas? Ai, não sei, Louise. Eu não fiquem me fazendo pergunta que eu não sei responder. Ai, mãe. Mas eu acho que é melhor a gente fechar a janela e as portas. Ai, verdade. Vai que o Zap e o Boi quer voltar. Não é verdade? Vai que eles voltem. Fechei. Fechou? Fecha aquela porta, Louise. Louise! Meu pai! Zap! Boi! Zap! Ele trancou a porta. Volta aqui. Volta! Meu pai. Meu pai. O Zap e o Boi pegaram a Louise. E agora, galerinha? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sei o que fazer. Meu pai. Galerinha, eu vou atrás da Louise. Eu vou atrás da Louise. Louise! Mãe! O quê? Louise! Mãe, eu consegui pegar minha placa de volta. Meu pai! E o Zap? E o Boi? O Zap e o Boi estavam me esperando lá dentro do carro. Pra me levar embora. Calma, calma. Calma, calma. Quem tava esperando no carro? O Boi e o Zap estavam me levando. Só que eu consegui. Quando a gente tava chegando no carro, eu consegui pegar a placa e voltar aqui pra casa. Meu pai! Eu consegui fugir. Você conseguiu fugir? E eles? Ai, eles foram embora. Você viu o carro deles? Ai, não. Eu não consegui. Porque o Zap tava... Eu tava de cabeça pra baixo. Não consegui ver nada. Meu pai, Louise! Galerinha, o Zap e o Boi agora foram longe demais. Verdade. Mas eu tô com a minha placa de volta, galerinha. Sim, Louise! Que bom! Eles passaram de todos os limites dessa vez. Verdade, galera. Né, Louise? Aham. Galerinha, a gente já disse. O Zap e o Boi não é mal. Sim, eles só querem ficar famosos, né? Sim, por isso que eles entram aqui em casa. E por isso que eles ficam atrás da placa da Louise. Verdade. Porque eles têm muita vontade de ficar famoso. Sim, galera. Mas, Louise, eles já estão indo longe demais. Estão mesmo. A gente precisa descobrir quem é o Zap e quem é o Boi. Verdade, galerinha. Não é verdade? Não, não. Louise, a gente precisa descobrir. A gente precisa armar um plano. Que plano, mãe? Não sei, o Zap e o Boi estão ficando muito mais espertos do que a gente. Verdade. A gente queria um plano rápido. Meu pai, o Boi estava lá no carro. Aham, estava me esperando. O Boi que dirige, que eu vi ele lá, tá? Você viu? Vi. O Boi estava assim... E o Zap estava aqui. Foi tudo uma armadilha. Sim. E o Zap estava aqui. Eles só pegaram a sua placa para pegar você. Aham, olha ali. O Zap estava ali atrás dessa parede aqui me esperando quando eu estava fechando a porta. Eu vi, Louise. Eu vi. E eu não sei o que eles fizeram com a porta que eu não consegui abrir. O Zap, ele tinha trancado a porta. Meu pai. Ele tinha fechado assim. Louise. Mas que bom que deu tudo certo. Sim, galera. Agora a gente precisa ficar mais vigilante. Né, Louise? Sim, galerinha. Então já vai deixando seu like. Se inscreve no canal. Me segue lá no meu Instagram. E G é muito a loucita. Então, um beijo no próximo vídeo. Tchau.